É como se alguém tivesse derramado vinho no asfalto. Olha só como é que fica. É um manto roxo que se espalha debaixo das árvores ao longo, pelo menos, dos dois quilômetros da avenida Fué de José Seba, no Jardim Goiás. A origem do jamelão é na Malásia. Se espalhou pela China, Estados Unidos, América do Sul. É uma frutinha pequenininha, tem um gosto assim de uma jabuticaba. E segundo estudiosos que pesquisaram os efeitos, ela tem princípios ativos que ajudam o ser humano a combater duas doenças silenciosas e perigosas, que é o diabetes e também o colesterol. Mas ela acumulada assim no asfalto é um perigo. Os carros passam e deslizam e às vezes é morte na certa. O jamelão, frutinha docinha, mas é muito perigosa. Acumulada assim no asfalto, você tem medo de jamelão? É muito perigoso, né? É muito perigoso. Sempre quando você vê assim, você passa mais devagar? É, a gente tem que ter uma cautela e diminuir a velocidade. O ano passado mesmo, um rapaz, foi em outubro do ano passado, ele veio de moto, escorregou e morreu. O acidente foi na Vila Pedroso, ali na Avenida Anápolis, saída para Senador Canedo. O Edmundo de Souza, de 41 anos, passava na hora, estava chovendo, ele escorregou nas frutinhas, subiu no meio fio e no canteiro central bateu numa árvore. Como reis em território proibido, os jamelões e a chuva são inimigos poderosos da tribo dos motociclistas. E todo ano, nessa época, enviam para o chão as suas mensageiras, as ingênuas e perigosas frutinhas. São os que mais sofrem com o jamelão, são vocês, motociclistas? Positivo e operante. Agora, o que acontece é o seguinte, faz dó, né? Porque eles não retiram as árvores, não retiram as árvores, né? E nem mudam o estilo de plantar. Tem lugar que eles já estão plantando novamente jamelão. Preciste o problema... Ninguém muda, né? Ninguém muda. De que você tem mais medo, de motorista vacilão ou de jamelão? Jamelão. Com certeza. Há cerca de dois anos, todas as árvores da Avenida Atílio Correia Lima, na cidade de Jardim, foram cortadas. Medida radical tomada pela prefeitura ou essencial para preservar vidas? Resumindo, se tiver jamelão na sua frente, vá devagar. Essa frutinha? Essa frutinha. Acabou de cair? Tomei um susto ali atrás com essa frutinha caindo aqui no meu carro. Susto maior é se você escorregar nela, cuidado, viu? Ok, valeu. Você tem medo de jamelão? E muito. Principalmente em tempo de chuva. O que você faz para evitar? Cortar eles, né? Já comeu um? Já. É gostoso? É gostoso. Você já comeu? Já, por favor. Toma um aí pra você. Vai embora. Boa viagem, até mais. O capacete é pra queda, né? Pra queda. Às vezes coloca aquela anteninha que é essa aqui, que é contra o cerol, né? Isso. E contra o jamelão que cai da árvore? Aí derruba mesmo. E o que ali escorrega é que nem que abre. O problema não é a sombra, não é a beleza que empresta ao espaço os jamelões. Mas sim a frutinha que quando cai do pé e provoca acidentes. E é muito perigoso trafegar quando elas formam uma lama no chão, no asfalto. E aí quando a chuva vem, é maior perigo.